Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, Venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles e eles mataram dez mil homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adon e Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Juízes, capítulo 1, versos de 1 a 5. E aí E aí E aí E aí Obrigado.